Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento em que funcionários de uma frutaria fizeram a abordagem a uma mulher que havia escondido vários produtos dentro de uma bolsa. O fato ocorreu na Rua Europa, no bairro Periolo, em Cascavel. Os próprios funcionários detiveram a mulher até a chegada da GM que foi acionada. Foram encontradas peças de salames, temperos e refrescos dentro da bolsa. Após ser feito o flagrante, a mulher foi conduzida à 15ª Subdivisão Policial para as medidas cabíveis. Diego Cavalcante, para a CGN, Informação em Tempo Real.